Ixi, será que travou? Travou Fala galera, como é que cês tão hein? Galerinha Hoje vamos recuperar O nosso estágio Que foi tomado Estou aqui, Pokémon 1 Go Estou jogando no No Hacksão Maroto aqui GPS, né? A bolsa está cheia Bem, já que está cheia Bem galera, vamos Ir até lá No mapinha Vou colocar isso aqui A gente vamos lá no Cristo Aqui, ó Os caras cataram Cataram O nosso estágio Agora nós vamos lá pegar de volta Lembrando galera Que eu estou Usando O PG A PG é alguma coisa Sei lá como que é o bagulho Galera que joga Pokémon 1 Go Sabe o que que é, né? Eu acho que Na altura do campeonato Não deve ter mais ninguém Usando É... Andando pra rua aí Deve estar todo mundo usando GPS fake e já era Bem, vamos lá Estamos chegando Estamos chegando aqui pertinho Vamos andando Eu não sou aqueles de Correr De ficar fazendo Ficar pulando Certo que aqui eu podia pular Porque eu não fiz nenhuma ação Mas eu não vou fazer isso Aqui, aqui Ah, Equipe Rocket Eu não vou lutar com eles não Lembrando galera Eu catei Pokémons novos aqui Aqui, ó Põe a data aqui, ó Data de encontro Eu catei esse aqui, ó Deixa eu jogar setinha Pro lado aqui Eu catei esse Durati aqui Pelo que eu vi Que ele não tem nenhuma evolução Então ele já tá na evolução máxima Um Pokémonzinho aí De 1511 PCs É, mais ou menos, né? Não é tão forte assim Eu catei Esse aqui O Snolax Muito forte Galera 2.64 PC Eu catei O Charizard O Charizard Já saiu o vídeo dele Catei esse aqui, galera O Angro Angro Você acha que é alguma coisa assim Evolução máxima já, né? Esse Pokémon deu muito trabalho De pegar, galera Eu acho que eu não fiz vídeo dele Eu tava jogando sem fazer vídeo Tô farmando E aqui é óbvio O nosso Charizard, galera Esse Pokémon aqui Deu trabalho Né? Já saiu o vídeo aí Que eu tô gravando aqui agora No Dia 7 De junho E é muito provável que Esse vídeo vai sair bem Mais pra frente Porque eu tenho que fazer Uma grade de vídeo, né, galera? Eu não posso fazer Assim, um vídeo Já soltar no dia Porque Senão eu fico atolado E eu não tenho tempo Pra fazer isso Então eu tenho que deixar Uma grade de vídeo Pra mim não deixar vocês Sem vídeo aí no canal, né? Bem, vamos aqui No nosso Estádio Bicho, mano Bicho, mano Mas só tem Acho que já atacaram Esse estádio, hein Mas vamos lá Vamos atacar ele Charizard Contra Charizard Batalhar contra o Flock O Charizard Ele já está fraco Já, né? Porque Já tomou muito Abordoado Então não vamos ter Problemas com o Charizard Dele Já estamos de volta Bem, galera E A gente vai ter que Defender esse ginásio, né, galera? Porque Esse ginásio É perto de casa Tem um ginásio Que é Aqui na Na descida de casa Ele é na praça Só que esse ginásio Eu não vou defender ele Porque tem muita gente Ele é do meu time, entendeu? Porque eu não sabia Descobrir esses dias Que tem times No Pokémon Tem o time vermelho Tem o time amarelo E o time azul E eu sou do time azul Bem, então Vamos colocar um Pokémon aqui Eu vou colocar Esse aqui, ó Misturante É um Pokémonzinho pequenininho Mas é bem fortinho Eu vou colocar ele aqui Para estar defendendo Este estádio Vamos cortar as Pokébolinhas Defender estádio é muito importante, galera Pois Eu descobri que é o único jeito De você ganhar As moedinhas lá Para você comprar item Para você comprar Pokébola Na loja Sem pagar nada Senão você tem que gastar dinheiro Aqui eu vou curar o meu Charizard Tem uns bichos para curar aqui Mas eu não vou curar esses bichos Eles são muito fracos Vamos ver se tem alguém Para reviver Tem Acho que esses Pokémon foram Os que eu deixei Para Nos estádios Bem, aqui temos uma equipe Rocket Opa Essa aqui não é a equipe Rocket Não Essa aqui infinitamente Não tem como nós Derrotar a equipe Rocket Vamos batalhar com eles Estamos aí com o nosso time Nosso time está fortinho Até, hein Nossa senhora Olha o bichinho que ele jogou Vai massacrar, hein Aí um já era Isso aqui acho que é a evolução Daquele morceguinho Olha Olha Vem o ataque Vamos defender aqui Eu não quero ter baixas de Pokémon Senão tem que usar dois itens Vamos dar um ataque Ah, escapou Mas que mesmo assim ele derrotou Vamos jogar um Charizard aqui Nossa, o Charizard está apanhando Cospe fogo nele Aí, ó Charizard é muito forte Vamos ver qual que é o Pokémon Que ele vai dar para nós pegar Tomara que seja O Dragon Knight Sacanagem Se não for o Dragon Knight Ah, mano Não é o Dragon Knight Estou de zoeira Esse bichinho é chato Não é o Dragon Knight Não é o Dragon Knight, velho Eu quero o Dragon Knight Aí, pelo menos não fugiu Não fugiu uma pestinha Desse pode parar também Ah, eu não vou purificar esse Pokémon Esse Pokémon fraco Eu não estou nem engano Bem, galera Vamos curar nosso Vamos curar nossos Pokémon aqui Parabéns Parabéns Você ganhou uma encílio Consecutivo 14 Pokémon Vamos ver se tem itens Para pegar Infelizmente não Bem, galera Eu estou atrás só de Pokémon raro Agora Estou Larguei mão De pegar esses Pokémon Ficar farmando Porque por enquanto Não vai evoluir nada A gente só pega Esses Pokémon Mais fraco Para a gente Transformar eles em doce Para quando Não dá para o doutor Esse é muito fraco E Catar esses Pokémon Para evoluir Não compensa Esse aqui Ah Muito fraco Olha Esse é muito fraquinho Vamos voltar lá Para a nossa Pra praça Eu gosto de ficar Na praça Porque tem bastante Pouco stop Que é o único lugar Da cidade Que compensa Estar ficando Vai Fui Comprar o outro celular Celular Que não gira Não é para Para não brincar Olha Um Pokémon Diferente Deve ser Alguma evolução Nossa Fraquinho Mas eu não tenho ele Então nós vamos pegar Outra desgraça Fugiu Olha Chato ainda O celular meu Está muito lerdo Aí Peguei excelente Cagada Esse Pokémon Esquisito Aí está aí Bronzong Deve ser a evolução Daquele pititico Bem Vamos andar aqui Tem que andar muito Galera Para spawnar Os Pokémon É que eles spawnam Do nada Assim Quem aqui Já está dando Os Pokémon Já que Olha Esse aqui É Ele está lá Em cima Só que é muito Difícil de achar Galera Ele está aqui Ele está aqui Bolsa cheia Vamos ver como está De item Nossa 386 Isso Não tem Para caramba Vamos lá Para caramba Tem que andar 6 Pokémon Aqui Olha Vamos ver se nem ela chega lá. Não tem que catar pokémons fortes, galera. Eu caí lá em amparo, mano, no céu, tomou a baga dos caras, ó. E pokémon é de 3.500 PC, mano. Tinha nem como. Mesmo agora, gente, com o Charizard, a gente apanha deles ainda. O Charizard, ele tá cruzão ainda, eu não evoluí ele. Evolui não, é fortalecer, né, quer dizer. Vamos ver se nem eu acho, ó. Pokémon Zom Maroto aqui. Olha ele aqui, ó. Esse aqui vai ser chato de pegar ainda. Aí, peguei. Acho que não vai ser tão chato, não. Não, foi de boa. Vamos ver outros, hein. Vamos ver outros, hein. Nossa, o pokémon tá lá nos quintos. Daqui, ó. A Harrow não aparece, viu? Ah, já mudou, já. Acho que esses pokémon são os que eu não peguei, hein. Temos aí no nível 23, galera. Tá o sub de ninja agora, galera. Olha, do nível 20 pra cima. Complicado. Galera que tá no nível 50 aí, deve ter jogado pra caramba esse jogo, né. Vamos ver se nem chegar aqui, já aparece ele. Vamos ver se nem chegar aqui, já aparece ele. Acho que é esse aqui, ó. Fraquinho. Esse aqui é um pokémon é forte. É fraquinho, mas capô, né. Bichão. Xarope. Catar o C, fi. Aí, já era. É bom porque o volume é rápido, ó. Tá bom se evolui. E aí, ó. Vamos ver o outro aqui, ó. Acho que tá aqui Ele tá perto dos estádios Acho que é ali mesmo Olha o de baixo aqui Qual que surgiu aqui? Ah não, esses Pokémon já tem Quero pegar os que eu não tenho Eu acho que é esse aqui Espera, mas esse aqui eu já tenho Acho que não é esse aqui não Ou será que é um Pokémon específico Fica quieto Pô, deu ótimo ali Chato Agora deu ótimo Aê, pegamos Acho que não era esse aqui não Deixa eu ver bem O que é o bicho Então é esse aqui É esse mesmo Fraquinho Agora vamos atrás desse Cone aqui Será o que é isso? Aqui não dropa o Charizard na minha frente Nossa, tô com muita Bokebola E eu preciso de item pra batalhar Eu só tenho item Opa Ai não, para, para, para Não, não, não Pega, pega Aê Isso aqui é forte Aê Isso aí é a evolução do Bassau Ai, fio E eu não sabia, galera Mas quando você pega Pokémon forte Assim, você tem que já começar com as Pokébolas Amarelas Se não, ele escapa Eu usava vermelha Você acha que doideira Ai ele escapava Primeira já E aí, pegamos E o nosso Pokémon já está aqui Nossa, o que que é isso? Ótimo Ótimo Acho que até amarelo Não, ele escapou Então tá com a zona Então Pegamos Que é muito esquisito Ótimo 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 Será que ele está aqui Não, ele está lá no Cristo Bichão Tá lá no Cristo Lá no celular Olha isso, galera Meu está mais travando Mas eu que nem tem, galera Estou sem trampo Puta crise Não é só ter o J7 Prime Para gravar Vamos ver se nem pega o Pokémon Vamos ver um bolado Esse aqui tem cara De ser forte Olha ele aqui Vixe, será que travou? Travou Fala, galera Estou de volta aqui Travou tudo aqui Mas o Pokémon Ainda está aqui Vamos lá Para a caça dele Uh Louco 98 PCs Deixa eu pegar Já a bola amarela Não parece ser tão forte Não Tinha que era mais forte Só tem tamanho Pegamos já Ele é a evolução Daquele outro Mas por que ele veio tão Por que ele veio tão fraco assim? Não entendi Vamos para o próximo, galera Próximo Pokémon Cadê? Eu quero ir para o próximo Aqui, ó Eu já estou aqui Já Cadê o Pokémon? Olha aqui, ó Acho que eu já tenho Esse Nossa, que bosta é essa? O bicho flutuou Eu mudei o modo de gravação, galera Estava no modo Avançado Aí eu mudei para o modo normal Para ver se está Menos lag Menos travado Vou ver se o celular derrete menos Na minha mão Acho que não tem movimento Para pegar aqui, ó Chateado Bolsa cheia E esse aqui Pokenuzinho diferente Olha só que chato A indiferença é chato Isso aí, galera Bem, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Aqui está a minha lista de Pokémon O Pokémon, ó O Snowlex Charizard Agri-Rom Maracutes Durati O Thor Sei lá como é o nome Um Eracross Aqui Esses são os Pokémon mais fortes Que eu capturei Lembrando que eu estou apenas Uns 5 dias jogando Aí Eu estou jogando com O PC Shark E agora eu vi aqui O PC Shark Uma coisa assim Os dois primeiros dias Eu joguei andando de monociclo Mas infelizmente É muito inviável, galera É Eu acho assim Quem joga com o PC Shark Quem joga andando Tanto faz Para mim A única coisa que eu não sou A favor É de ficar teletransportando Tipo Você está no lugar Vai para outro lugar Isso aí eu não sou A favor, não Eu não faço isso Se eu tiver aqui Pamparo Eu estou em Serranegra Vou para o Pamparo É Me teletransporto Só que daí eu fico só lá Eu não pego Fico em Amparo Depois eu volto para o Serranegra Não Se eu falo Hoje eu vou para o Pamparo Eu vou para o Pamparo Hoje eu vou para o Monte Alegre Eu vou para o Monte Alegre Hoje eu vou ficar em Serranegra Eu vou ficar em Serranegra E toda vez que eu estou em Serranegra Monte Alegre Eu Amparo Eu fico só Usando o Walk Para andar E o direcional Só Mas então é isso aí, galera Se você gosta de Pokémon GO Se inscreve no canal Para não perder nenhum vídeo Eu estou fazendo a série de Pokémon GO Deixa seu like E deixa nos comentários Dicas, galera Porque eu sou iniciante E dicas aí são bem-vindas Beleza, galera? Então é isso aí Fui É nóis Tchau, tchau Tchau, tchau